Rubens, qual é a função do síndico? A função do síndico, Mônica, é a mais importante dentro do condomínio, porque ele é eleito pelos demais moradores para gerenciar internamente o condomínio. Então, ele é o administrador interno de todo aquele conjunto, aquela comunidade que se chama condomínio. Ele tem que ser morador do prédio? Então, hoje a lei não obriga que seja morador nem proprietário. Então, é possível que eu, vamos dizer, entre aspas, contrate alguém para ser o síndico do meu prédio. Mas se você contrata alguém, isso significa remuneração? Significa remuneração. E aí você tem que verificar se a convenção permite que eu faça isso. Porque muitas convenções definem que essa função de síndico, apesar de ser muito importante, é gratuita. Ou seja, o condomínio não paga nenhum tipo de remuneração. Mas existem vários edifícios em que a pessoa, o síndico, não paga o condomínio. Isso não é uma remuneração? É uma remuneração. Inclusive, tem que recolher os encargos sociais, tanto de quem recebe como de quem é isento da cota de condomínio. E isso é lei, não? Isso pode? Isso é legislação. O INSS cobra tanto de um lado como do outro. Não, o que eu quis dizer é se, na verdade, o síndico, ele, vamos dizer, não pode receber, como que fica isso? Ah, se ele não pode receber e estar recebendo, pode acontecer um conflito que pode levar à destituição do próprio síndico. Quer dizer, ele, na hora ali, ele vai ter aquela vantagem, mas se algum condomínio verificar que isso está acontecendo e que é proibido, o síndico tem que ser o primeiro a cumprir a convenção. Então, ele pode perder o cargo. Entendi. Então, tudo isso depende da convenção do edifício? A convenção do edifício é a linha mestra de cada edifício. Ah, legal. Até semana que vem. Até semana que vem. Não saia daí.